Se você clicou nesse vídeo é porque você quer ter móveis legais e por um preço legal também, porque tá tudo caro. Então nesse vídeo eu vou te falar como você pode economizar até 30% nos móveis da sua casa. 30% se você for contratar um marceneiro, porque se você for contratar uma loja de móveis planejados, por exemplo, vai sair mais caro ainda. Eu e a Lu começamos a fazer os móveis aqui de casa e quando a gente casou a gente não tinha muito dinheiro. Mais uma vez a gente foi comprar chapas de MDF pra fazer um móvel aqui pra casa e acabamos fazendo amizade com o vendedor de uma loja aqui em Curitiba. E a gente perguntou pra ele quanto que os marceneiros cobravam em cima do valor do material pra fazer os móveis. E nesse dia ia sobrar bastante MDF, porque quando você compra as peças já cortadas, geralmente sobra algumas coisas porque você precisa comprar a chapa inteira, né? São poucos lugares que você consegue, por exemplo, comprar só o que você precisa. E como ia sobrar, tinha uma amiga nossa que queria alguns nichos, eu perguntei pra ele quanto que o marceneiro geralmente cobrava pra fazer esse serviço. E ele me respondeu que geralmente é de 20% a 30% e às vezes chega até 35% ou 40% em cima do valor do material. Eu acho super justo, porque o marceneiro teve que aprender a projetar, teve que aprender todos os esquemas pra poder conseguir comprar esse material, teve que aprender a montar e tudo mais. Não acho que esse valor é um valor abusivo, mas tem algumas coisas que a gente também consegue fazer e ter essa economia de 30% nos móveis. As primeiras coisas que a gente construiu pra gente, os primeiros móveis, não ficaram perfeitos exatamente do jeito que a gente tinha idealizado. Porque é normal quando a gente tá aprendendo alguma coisa, algumas coisas darem errado, ou por exemplo, você jogar a expectativa lá em cima e não ficar exatamente do jeito que você ficou. Acho que é normal. Acho que tudo na vida assim e a gente vai melhorando com o tempo. A gente teve que aprender a projetar os móveis em 3D pra não comprar nada com medida errada. A gente teve que encontrar fornecedores, mas a gente persistiu, continuou, criamos outras coisas. E hoje quem acompanha a gente aqui no canal já viu que a gente fez uma cozinha inteirinha, né? Esse processo de projetar também foi ótimo a gente ter aprendido, porque a gente consegue ver como que vai ficar o móvel antes de mandar cortar. E também porque a gente conseguiu projetar móveis que tivessem mais a ver com a nossa cara. A gente realmente não se contentava com os móveis prontos que tinha pra vender nas lojas. A gente sempre queria alguma coisinha a mais ou alguma coisinha a menos. E às vezes quando você chama um marceneiro pra fazer algum projeto, ele tá muito acostumado a fazer só aquele tipo de coisa. Ah, vou fazer uma pia que tem duas portas embaixo. Vou fazer um gaveteiro com cinco gavetas. E às vezes você não consegue achar um marceneiro pra fazer um móvel exatamente do jeito que você quer. Muitas vezes quando você chega com uma ideia diferente, o cara já não topa. Porque ele sabe que aquilo vai demandar mais tempo e que pra fazer o teu móvel ele poderia fazer dois móveis comuns pra outras pessoas. Então nem sempre é fácil encontrar um marceneiro ponta firme que tope o teu projeto e vá até o fim e faça acontecer. Então assim, o melhor jeito de você economizar até 30% nos móveis é fazendo os próprios móveis. Talvez esteja se falando, ah, mas eu não vou conseguir fazer os meus próprios móveis. Eu não tenho todas as ferramentas necessárias pra fazer isso. Mas eu te digo assim, você precisa começar. Eu não fui fazer uma cozinha logo de cara que eu comecei com isso. Mas depois de cinco anos projetando, testando, aprendendo, me meti a fazer uma coisa gigantesca, né? Tem vídeo aqui no canal de toda essa saga se você quiser assistir de como foi construir essa cozinha, o projeto e tudo mais. Mas você precisa começar. E pensando em quem quer começar agora, a gente criou o nosso curso. Como fazer uma horta em casa e ter uma vida mais saudável. Nesse curso eu vou te dar as ferramentas básicas pra você começar a projetar os seus móveis no SketchUp Online, que é um software gratuito. São ferramentas básicas, mas são as ferramentas que eu uso até hoje pra projetar as coisas. Também vou te mostrar como encontrar fornecedores na sua cidade pra você poder comprar as peças todas cortadas. E se você comprar as peças todas cortadas, você não vai precisar de muitas ferramentas. Com uma parafusadeira, cola, você já consegue fazer bastante coisa. E na parte prática do curso, a gente vai construir uma horta juntos. E se você não quiser aprender a projetar, ah, eu quero só a horta, só quero montar a horta, não tem problema também que eu vou te mandar o plano de corte e você vai poder encomendar essas peças todas cortadas. A gente vai construir uma horta vertical como essa, tratar a madeira e no final do curso eu também vou dar algumas dicas de como fazer a horta vingar. A ideia de fazer uma horta veio com a reforma do jardim e também com a nossa vontade de ter temperos e saladinhas frescas todo dia. Porque assim, não sei se vocês já compararam, mas assim, é uma comparação muito pesada essa. Do manjericão, que vem dentro do pacotinho, do manjericão colhido na hora. Não tem comparação, o manjericão colhido na hora é muito mais cheiroso, muito mais saboroso. Esse curso não é um investimento muito grande. Se você fosse fazer um móvel pra sua casa de mil reais, só os 20, 30% que você ia pagar mais, você comprava o curso e aprendia a fazer. E de quebra você vai aprender um hobby que é uma coisa muito boa pra sua saúde mental, né? Um hobby que vai te dar a base pra você construir não só uma horta, mas talvez outros móveis que você queira fazer pra sua casa também. O link do curso tá na descrição do vídeo, clicando ali você pode ver o preço, todos os módulos que tem no curso, o que você vai aprender. É um curso todo em vídeo-aulas pra ficar mais fácil de você assistir e não é aquele curso assim gigantesco que você nunca vai terminar. São sete aulas que eu vou te passar tudo o que você precisa saber pra construir uma horta e começar a projetar os próprios móveis. E claro, vocês contam com a minha ajuda, qualquer dúvida que vocês tenham. Espero que esse curso realmente ajude vocês a começar a planejar e construir os próprios móveis. E claro que pros membros do canal tem uma oferta especial. Deem uma olhada na aba comunidade aqui do canal, que lá tem um cupomzinho especial pra vocês. É isso gente, um beijo, espero vocês lá na Hotmart, até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!